Mais uma novela agora pra dona D... Não vou chamar de dona nenhuma de vocês. Diz-se, vem cá. Ficha número 5, novela do SBT de 83. Tá dada a dica, 60 segundos. Pra Diz-se, valendo! Agora vê a tia. Ai, Lorena, chuta. Tá ótima a mímica também. Anjo? Anjo? Anjo malvado? Anjo malvado? Anjo malvado? Anjo malvado? Anjo malvado? Anjo? Anjo negro? Anjo malvado? Anjo malvado? Anjo malvado? Não, tá faltando um anético. Anjo, anjo... Anjo, anjo ruim? Não. Anjo mal, não. Anjo... Faz o negócio todo. Faz o negócio. Faz todo ele. Anjo? Anjo? Mal? Demônio? Anjo? Demônio? Anjo? Anjo? Anjo malvado? Anjo malvado? Anjo malvado? Anjo malvado seria a resposta certa. Vocês falaram malvado? Mas não vale? Malvado. Não, não vale, não vale, ficha no peito de jogar, Moisés. Mais um ditado popular. Mas esse ditado não está difícil. Eu acho que é só acertar e não vai demorar. Moisés! 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 Estou bem. Esqueceu? É muito fácil, muito fácil. Um, dois e já está valendo. Essa é a primeira palavra. Mulher, a mãe, 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 tia, perto, parecido, parecido, parentes, mãe que parece, tia, mãe, está chegando a palavra, está chegando a palavra o quê? Céu, lua, língua, falar. Por favor, mãe, faz alguma coisa. Qualquer coisa, cara, qualquer coisa. Pelo amor de Deus, alguma coisa, cara. Elas. Mães, parentes, tias, irmãs, primas. É parecido com mãe, é isso? É mãe mesmo, é mãe. Uma mãe. Mães. Mãe. 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 A quarta palavra. A quarta palavra é parecida com mãe. Perto. Juguinho, parecido. Mãe, é tudo igual, só muda de endereço, nada para os homens do meu pai. Mãe, é tudo igual, só muda de endereço. É o ditado que o Moisés tinha que ter feito a mímica, adorei, porque eles não mandaram bem. Vem cá, mãezona, está faltando você, Lorena, ficha número 1. Ah, não, peguei o deles, é aqui, ó. Essa é a sua novela da Rede Record, 1999. Facílio, facílio, um ponto para as mães, tenho certeza. 60 segundos valendo. Tiro, tiro, tiro. Não. Tiro, tiro. Tiro caído, tiro morta. Tiro caído, tiro morta. Tiro terceiro. Novela da Rede Record. Tiro recorra. É uma nova novela. Tiro, tiro, tiro. Tiro. Pois é, está adorando, minha mãe. Fala, cacete. Tiro. A tirada. Tiro. É tiro. É tiro. 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 Tiro morta. Tiro fatal. É tiro. Tiro. Está fácil, mãe. Cadê você? A tia e a mãe, eu estou desesperada. Tiro. É tiro. Não está fácil, Platéia. Tiro. Tiro, Aleta. A mímica está ótima. Tiro. Platéia, qual é a resposta dessa mim? Ah, tudo. Tiro e queda seria a resposta. Oh, mãe, mãe, mãe. Um para as mães, nada para os filhos. Kallen. Alien. Olha, eu quero só dizer que o Alien se deu muito bem. Ele pegou a mímica mais fácil. Muito fácil. Olha aí. Quanto mundo conhece esse ditado? Uma, duas, três, quatro, cinco letras são bem querem. É cinco palavras. Já sei como fazer, cara. Ah, isso vai dar certo. Vai dar certo? Vai dar certeza. Vou sentar aqui com os meninos. Valeu. Dois e sessenta segundos para o Alien. Vamos lá, vamos lá. Primeiro. Vamos falar, hein, Alien. A. A. Já treinaram o A. Perceberam, né? Segundo. Tá, eu dividi ela. Olho. 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 Olho no olho. Olhar. 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 Ver. 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 Viu. Ver, volta. Eu ouvi. Ele tá cortando palavras. Eu ouvi. Vi. Vi. Eu vi. É a vida. A vi. A vi. Vi. Galinha. Vi. A vi. É pato, pato, pato. Pato. Ganso. Pata. Pato. Ganso. Ganso. Vi. Ganso. Vi. Vingança. Vingança. A vingança é um prato que come frio. Todos os meninos. A vingança é um prato que se come frio. Mandaram muito bem, cortaram palavras, treinaram. Isso aqui é A, isso aqui é não sei o que, sabem tudo. Tá tudo igual, cem reais para cada time. Eu vou dizer...